E aí, Eurocopa? É, eliminatórias para a Eurocopa? Ué, tá aí. Já tem um país que carimbou sua vaga. O nome dele? Bélgica. A Bélgica hoje carimbou sua vaga pra próxima fase da Eurocopa. Ou seja, carimbou uma vaga pra Eurocopa 2020. E como é que ele passou? Ah, foi algo simples. Ele, ele massacrou o São Marino por 9 a 0. 9, 9, 9 a 0. Ele chega a 37 gols de saldo. Olha a Bélgica aí, ó. Os diabos vermelhos, como são conhecidos, né, golearam tranquilamente, passearam, massacraram, trucidaram por 9 a 0 em Bruxelas e são os primeiros classificados para o torneio do ano que vem, em 2020, a Eurocopa. Próxima Eurocopa. São Marino chega a 37 gols sofridos, né, e nenhum marcado em 7 gols. Ou seja, São Marino com menos 37 gols de saldo. Coitado do goleiro. O goleiro deve estar com uma dor na coluna de tanto pegar a bola no fundo do gol, né. Bem, a Eurocopa 2020 tem sua primeira seleção classificada. A Bélgica massacrou o São Marino em Bruxelas e venceu por um modesto placar de 9 a 0. Somente, somente. E se garantiu no torneio continuatório do ano que vem, após essa vitória aí tranquila. Os belgas vão para a sua sexta participação deste torneio e está em busca de um título que ainda não conquistou. Seria um título inédito, né, ser campeão da Eurocopa. E a equipe de São Marino, por sua vez, amarga 37 gols negativos e pode quebrar um recorde. Menos mal, né. Pelo menos, não há nada que esteja ruim, que não possa piorar. Então, tudo bem, vai quebrar um recorde. É de gols tomados. É isso aí, né. A equipe de Roberto Martínez chegou aos 21 pontos, com 7 vitórias em 7 jogos. 7 vitórias, 7 jogos, 100% de aproveitamento do grupo I. E não pode mais ser alcançada por Chipre, que é o terceiro colocado. Os cipriotas venceram o Cazaquistão por 2 a 1 nesta quinta-feira. Estão com 10 pontos. E serão disputadas apenas mais duas rodadas. Ou seja, no máximo, ele vai chegar a 16 pontos. Então, parabéns aos diabos vermelhos, aí como são conhecidas aí a seleção da Bélgica, né, para os seus torcedores aí. Seleção já está classificada, está dentro da próxima Eurocopa 2020. Fez valer aí o seu mande-campo, fez valer a sua força da sua torcida, fez valer a força também da seleção da Bélgica, né. A goleada da Bélgica, nesta quinta-feira, foi construída com gols de Lukaku. Marcou duas vezes. Chadli, Broly e Grandoni. Ou seja, Broly e Grandoni marcaram contra. Ainda teve isso, ó. Dois gols contra a favor. Ou seleçãozinha ruim essa de Samarino, né. Kielemans também marcou. Bentec, Castane e o jovem Vertxarren. Eu acho que é assim que lê esses nomes, viu. E o Meia tem 18 anos e ele joga no Underlet da própria Bélgica, né. Então, tá aí, né. A Bélgica agora vai encarar o Cazaquistão fora de casa, mas já está com a vaga garantida. Samarino vai visitar a Escócia e tomar outra sapatada na cara, né. Então, é isso que resta aí do fechamento do grupo I. Então, a seleção da Bélgica já está na Eurocopa com uma sonora goleada sobre Samarino, hein. Samarino, né. Joga futebol lá, diz que joga. Tá passando a Eurocopa, né, pra fazer isso, né. É melhor, né, era melhor ter dado o Miguel pra perder pro W. Pelo menos era só 3 pontos. Ah, era só 3 a 0, né, mas tomou de 9. Equivalente é 3 W. Tá vendo? Tomou da Tarraquita aí, Samarino, ok. A notícia aparece aqui, eu mando o outro pra vocês aí. Valeu, galera.